do esporte. Bom, e o Tricolor segue bem mal, perdeu mais uma no Campeonato Brasileiro da Série B. Era a chance de sair da zona de rebaixamento, era ganhar com uma vitória a mais, saía. Não deu. Foi demais pra torcida paranista, foi lá em Chapecó, em Santa Catarina, contra a Chapecoense, que dava doidinha pra voltar a ser líder e conseguiu. Anderson Leite abriu o placar ainda no primeiro tempo, numa jogada esquisita, né? O lateral não acompanhou a bola, não saiu, veio o cruzamento e o gol. Pouco depois, o Mike guardou lá na Arena Condá e fez 2x0. O Paraná está em 18º lugar, a 3 pontos do primeiro, fora da zona de rebaixamento. Aliás, quem tá acima dele também tá 3 pontos à frente. E hoje, tem eleição no Curitiba. Os sócios podem votar online, pelo amor de Deus, vamos votar direito. Vamos votar direito. Eu era sócio, tinha direito a voto, mas não sou mais.